Marco Holandia completa 31 anos de emancipação política e nós vamos conversar com a secretária de educação, primeira dama, Auxília Matos Qual o sentimento de estar comemorando essa data tão importante e com essa maratona de inaugurações? Primeiro, a gratidão é a Deus porque sem ele, eu acredito, nós não teríamos essa coragem e esse entusiasmo de estar sempre gerindo o nosso município e uma gratidão ao nosso povo porque desde a Alvorada até esse momento, nós fomos muito bem acolhidos por toda a população que nos cercou, que prestigiou o evento, que prestigiou o corte-bolo as inaugurações e aqui na Câmara Municipal, muita gratidão ao nosso povo Fazer educação é sempre um grande desafio, né? Hoje nós vimos a inauguração de dois importantes equipamentos a creche, que é realmente uma estrutura física muito, muito, mas muito bacana e também a pré-escola O sentimento de receber dois equipamentos tão importantes como esse? A primeira creche que nós inauguramos, ela é uma creche do FNDE tipo C que funciona de forma integral para acolher aquelas crianças que às vezes não tem onde ficar para que os pais possam trabalhar e para nós é uma gratidão muito grande estar recebendo esse serviço e proporcionar esse serviço para a população Porque a gente sabe, e eu como educadora, professora, que estive dentro da sala de aula já trabalhei por cinco anos numa creche dessa, no município de Araripina sei o quanto é necessário para a população Então para mim é gratificante demais E a pré-escola Emanuel Avelino de Brito, ela dividiu um espaço com outra creche e eu vi o sofrimento das crianças, dos educadores que ali estavam Então nós resolvemos ampliar essa escola para que tivesse um melhor atrativo para as nossas crianças Secretária, a mensagem que a senhora deixa com a primeira-dama também do município para o povo de Marcolândia? Eu deixo para o povo de Marcolândia o meu carinho o meu sentimento de gratidão a eles e a Deus porque estamos hoje a gerir esse município porque eles quiseram, né? Primeiro Deus nos deu essa função e também o povo nos deu essa oportunidade e nós, enquanto gestão, vamos fazer a melhor gestão e o melhor acolhimento para o nosso povo Estou sempre à disposição da nossa comunidade